Música Começa a noite é sexta-feira Morada tu cara é poeira Por ti depois sendo a bandeira Tentar evitar a bebedeira Tô na minha gira Pronto para ir dançar Hora de dar uma que corta Enchilar no bar e depois cair no boda Acabadinho de chegar Me vi todo o bular e fiquei logo enfeitiçado Estava sozinho ao entrar e tu fizeste o meu querer Saí daqui já muito bem acompanhado Talvez contigo do meu lado Pra fazermos um bom bocado Cada vez mais perto desse papo Consumando diz que tu seras tão sempre coletado Estou gostoso ao dar De todas as amas fly A não me encorpear O clandestino clandestino pra ficarmos a sós Pois juntinhos agarrados debaixo dos lençóis De repente o sentimento é que pudermos ser nós A tua delicada voz agora é tudo que eu ouço Toca a tua pele macia e vou beijando o teu pescoço Perdido nas curvas desse teu corpo gostoso Faço quero e posso mas isso é um segredo nosso Não me importa qual abuso ou não vale por pausa Peço-te outra dose Pois pra mim não há essa cena do quase Um bom champanhe pra gelarmos com classe Agora tá-se Noito afora a nossa história dá-se São beira perto sem maços Contra beijinhos em braços Tenho os minutos contados Pra ter-te aqui nos meus braços Tendo que ter de ser devidamente aproveitados Pelo caminho a nossos caminhos Poderão estar desencontrados Estou gostoso ao dar De todas as amas fly A não me encorpear O nosso é desta a minha chama Estou gostoso ao dar De todas as amas fly A não me encorpear O nosso é desta a minha chama E agora estou ao pai Apaga só o meu pai De nada de uma design Baby let me take it high E agora estou ao pai Apaga só o meu pai De nada de uma design Baby let me take it high Estou gostoso ao dar De todas as amas fly A não me encorpear O nosso é desta a minha chama Estou gostoso ao dar De todas as amas fly A não me encorpear O nosso é desta a minha chama E agora estou ao pai Apaga só o meu pai De nada de uma design Baby let me take it high E agora estou ao pai Apaga só o meu pai De nada de uma design Baby let me take it high Baby let me take it high E agora estou ao pai